Música Música Quando a gente se consta, pega pouco Nesse jogo ninguém pede, só se ganha É um tal de pegar, pega, toma, toma Chega os cabelos, a gente se assanha E assim se vai a noite inteira A gente vem essa brincadeira, a mulher se vem dessa manhã Ai, ai, meu bem Por isso eu não luto com ninguém Ai, ai, meu bem E assim se vai a noite inteira Ai, ai, meu bem Por isso eu não luto com ninguém Ai, ai, meu bem Corração de prima Essa é nossa Música 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 Valeu Valeu